Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. O Paissandu jogou, foi jogo único pelas quartas de final da Copa Verde, venceu por 2 a 0 o Tocantinópolis na Curuzu. Pois é, o Papão agora chega à semifinal da competição, virando o tricampeonato da Copa Verde. O time tem trabalho pela frente, principalmente para resgatar a confiança do torcedor, a confiança que ficou abalada depois da campanha na Série C. No momento do hino nacional, os jogadores não estavam sozinhos. No gramado da Curuzu, pequenas, aterrorizantes companhias, a garotada investiu nas fantasias de Halloween para homenagear o Dia das Bruxas. O jogo marcou o retorno das crianças aos campos de futebol após a pandemia. O Paissandu recebeu o Tocantinópolis em jogo único nas quartas de final da Copa Verde. E para não ter uma noite assustadora, foi em busca do primeiro gol. Mas Robinho não teve sucesso na tentativa. João Vieira também buscou o primeiro, mas sinceramente... Neste lance, ele recebeu a bola de Patrick Bray, mas o chute foi ruim demais. Já o Tocantinópolis chegou com perigo logo depois e o Tinho não conseguiu a finalização. Marlon ganhou na velocidade, mas o toque por cima do goleiro foi também por cima do gol. E após o cruzamento da direita, Danley de cabeça quase abriu placar para o Papão. E mais uma vez a bola caiu nos pés de João Vieira. Dessa vez, ele limpou a barra com a torcida e fez 1 a 0. E o Danley? Não era a fantasia de múmia, não. O jogador estava protegido após um baque no supercílio direito. E no Halloween da Curuzu, o paraense Bilal recebeu e assustou o goleiro Thiago Coelho. Na volta do intervalo, o Tocantinópolis se lançou ao ataque, tentando um empate. E o Paissandu encontrou chances. Mas nessa aí, Marlon frustrou qualquer possibilidade de gol. Em tentativa do Paissandu pelo lado oposto, o goleiro Jean Silva ficou com a bola. E quando o Dioguinho recebeu na entrada da área, fez o goleiro trabalhar novamente. E o segundo gol só veio quando o Jeanilson subiu e cabeceou. O zagueiro bicolor determinou o placar final na partida. Paissandu classificado 2, Tocantinópolis eliminado 0. Aos poucos, o Paissandu vai tentando resgatar a confiança do torcedor. Uma relação que ficou estremecida após o fiasco na Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, o Paissandu chegou às semifinais da Copa Verde e segue de olho no tricampeonato da competição. Vamos a essa homenagem. O Paissandu ganhou do Tocantinópolis. Temos lance desse jogo? Temos lance, temos essa vitória que coloca o Paissandu como semifinalista. Também é o caso do Vila Nova de Goiás. Vamos às imagens de ontem, porque a história de Goiânia também é muito interessante na classificação do Vila Nova. Aqui o Paissandu não teve susto. Fez um gol no primeiro tempo, fez outro no segundo tempo. definiu a sua vitória sobre o Tocantinópolis, um jogo em que o Paissandu alternou muito o seu rendimento. Teve bons e maus momentos. O João Vieira fazendo 1x0 no primeiro tempo do jogo. E o Tocantinópolis, com o Bilal, até que deu algum trabalho. O paraense, velocista do time de Tocantins, até que deu algum trabalho aqui, ali, pontualmente. Mas, no geral, o Paissandu teve o controle do jogo e construiu a sua vitória com autoridade. 2x0, o Genilson fazendo o segundo gol. Isso é uma jogada bem trabalhada pelo Paissandu. O sétimo gol do Genilson nesta temporada, com a camisa do Paissandu, em toda a carreira dele, ele jamais tinha vivido uma fartura de gols, um grande desempenho, um dos grandes destaques do Paissandu em 2022. Então, o Paissandu está classificado. E aí, eu falava que o Vila Nova, de Goiás, também já é semifinalista. Mas, lá em Goiânia, Vila Nova e Real Noroeste do Espírito Santo, o jogo terminou 0x0. Aí, a classificação foi decidida nos pênaltis. 14 cobranças de pênaltis. 5 gols apenas. 9 foram desperdiçadas. E aí, o Vila Nova ganhou por 3x2 e se classificou. Então, o que acontece agora? Saiu o Espírito Santo. Então, o outro lado da Copa Verde tem Centro-Oeste e Pantanal. O Vila Nova, classificado, vai enfrentar o vitorioso de hoje entre Cuiabá, que joga com o Sub-23, e Brasiliense, do Distrito Federal. Cuiabá ou Brasiliense contra o Vila Nova. Isso vai ser uma semifinal. A outra semifinal. O País Sandu, que ontem conquistou a classificação, contra Tuna ou São Raimundo de Manaus. O jogo que acontece hoje à tarde, em pleno dia de finados. Jogo às 3 da tarde. Quem perder, está eliminado e está morto também, né? Porque, imagina a correria 3 horas da tarde nessa lua desse período em Belém. O técnico do País Sandu, Márcio Fernandes, chama atenção para um aspecto que é muito pertinente. A Copa Verde, ela é essa intensidade, essa correria. Jogos com intervalo muito curto. E esse intervalo muito curto, para ele, está fazendo uma enorme diferença no desempenho do time do País Sandu. Márcio Fernandes. O tempo é muito curto de uma partida para outra. A gente vai ter que acertar isso em vídeo, conversa. Até porque não tenho muita condição de treiná-los para que isso aconteça. Futebol, eu sempre falo para você, é repetição. Você tem que repetir, 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 para elas acontecerem. Você vê que essa jogada do Genil, que ele tem feito os gols, tudo. São jogadas que a gente tem feito, está memorizada na equipe e ela tem acontecido. Olha, o País Sandu tem toda uma estrutura para a recuperação, para abreviar a recuperação dos atletas e está se queixando. Imagina times que não dão essa condição de acelerar a recuperação dos atletas no intervalo tão curto de um jogo para outro. E mais ainda quem faz jogo desgastante, como a Tuna e o São Raimundo, vão fazer hoje, três da tarde. Vamos ver que a Tuna tem uma garotada para essa Copa Verde. Está jogando com uma base de atletas revelados pelo próprio clube. Vamos ver a Tuna em atividade na sua preparação. O Josué Teixeira fazendo esse trabalho dentro da Copa Verde, de experimentar, de dar oportunidade aos garotos da Tuna Luso Brasileira, dentro de um processo de preparação da Tuna para a temporada de 2023. Isso é bem a Tuna sendo Tuna, o clube das oportunidades de lançar novos talentos. Isso é o que está acontecendo e essa meninada da Tuna tem essa oportunidade singular no jogo de hoje contra o São Raimundo. Quinze anos depois, a Tuna volta a enfrentar um time amazonense. E por conta disso, hoje aqui no Bom Dia, eu vou mostrar a vocês que a Tuna existe lá no Amazonas também. Vamos mostrar a Tuna amazonense daqui a pouco. Maravilha, vamos conhecer. Então, lembrando o jogo, três da tarde, com transmissão pelo GE.globa.pa. Tuna contra o São Raimundo de Manaus. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.